Música Agora você já pode adquirir o DVD com imagens exclusivas da viagem do Coral Infanto Juvenil Arquidiocesano à Europa realizada em 2009, inclusive com a apresentação ao Papa Bento XVI Uma saudação particular ao Coral Infanto Juvenil de Maringa Coral Infanto Juvenil Arquidiocesano de Maringa Um documentário que fará você ficar mais perto da história de lugares importantes da fé católica, como Assis, terra de São Francisco Fátima em Portugal Roma E o Vaticano Um canto novo para o velho mundo Ligue para 3225-7204 e reserve o seu DVD com a nossa equipe de atendimento Mais uma produção da TV Terceiro Milênio Apoio Cultural Marque Tour Viagens e Turismo E Companhia Aérea TAP